É um deslizamento de tempo, é quando uma pessoa ou até mais pode viajar no tempo através de um portal de ida e de volta ou algo do tipo, mas isso não significa que seja uma máquina do tempo, mas sim uma quebra do tempo e espaço em algum tipo de falha.